A todos eu serei bastante breve, sinto mesmo o objetivo, quero dizer que mais que o Procurador-Geral da Comunidade do Cabo Frio, eu sou o Diretor Jurídico da ACIA. Muito obrigado, é uma honra imensa ter recebido esse convite da Patrícia que de pronto aceitou. Você, como disse, muito rápido. Eu quero parabenizar primeiro a TAPO Frio, porque em matéria de segurança nós estamos avançando bastante. A violência hoje, ela alcança todos os municípios, ela se desclareou pelo país. É um problema de segurança não só municipal, mas agora é nacional. E a gente tem que começar a discutir esse problema de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque ninguém mora na União, ninguém mora nos Estados. As pessoas moram nos municípios. E a sua iniciativa, Patrícia, é algo assim no mundo. E eu digo que Cabo Frio está muito bem, porque conheço os representantes das moças policiais locais, o local, o delegado Sérgio, o comandante Campas, são meus amigos, e trabalham de forma profídua, em harmonia. Eu vejo a Polícia Civil, uma harmonia muito grande com a Polícia Militar, e isso tem facilitado muito a proteção e a segurança dos nossos cidadãos. Então, esse é um ponto muito forte aqui em Cabo Frio e de muita relevância. O segundo ponto é, eu não posso deixar de ressaltar, a iniciativa dessa moça bonita, simpática, que tem uma tenacidade em comum de realizar um fórum, de trazer para Cabo Frio tantos especialistas, tantas autoridades. Tenho certeza que isso é um arco. A partir de hoje, não só Cabo Frio, mas a região dos lados, estará enfrentando e encarando o problema da segurança pública com muito mais altiveira. Então, são essas minhas palavras de agradecimento, de parabenização aqui às forças policiais de Cabo Frio, e principalmente da nossa presidente, Patrícia Cajun. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.